Bom dia pessoal, 28 de setembro, sábado, aqui na Andrade Neves, eu vou fazer o vídeo na rua de trás ali e já falo um pouco lá. Eu queria mostrar para vocês esse prédio aqui, né? Que é novo, é o Hospital São Luís. Eu mostrei ele aqui quando ele estava em construção, tá? Ele não estava ainda pronto. Esse hospital, ele veio de São Paulo que é onde ele tem já, eu não sei se ele tem em outro lugar, mas tem em São Paulo e veio para Campinas para atender a região. Campinas, matéria de saúde, eu já falei, né? Tem tudo que precisa. Então, o tamanho do prédio e é muito bonito o prédio. É o hospital particular, né? Você pode ficar sócio e ter um atendimento que precisa... aqui. Aqui era a antiga rodoviária de Campinas, né? Que ficou abandonado muito tempo aqui. Desde quando construíram a nova. Ela ficou... Ficou aqui um prédio estranho, derrubaram tudo. ficou terreno. E aí, veio a construção, né? Então, aqui é a Avenida Andrade Leves, com a Barão de Itapura. E está bem na esquina. E aí, como eu ia falando, eu vou gravar aqui... desde o começo aqui da Barão de Itapura, a Rua Saldanha Marinho. Isso, até a praça... Lá perto do hospital... Lá perto do hospital, tem excesso a portuguesa. Tive que dar um corte ali, porque estamos falando algumas coisas... as besteiras ali, a discussão. E aqui é o Barão de Itapura, né? É... É da hora, gente. Vai da hora aqui, assim. Aí, o hospital... o cruzamento das duas. E aqui... já começando a caminhar pela Saldanha Marinho. Esse foi um pedido de um amigo do canal... Ricardo Luiz. É o canal Ricardo Luiz 4551. Que ele morou por aqui, né? Já não mora mais aqui, mas... já morou aqui. E ele pediu pra gravar. Tá aí, Ricardo, pra você. Espero que goste. Um grande abraço. Obrigado pelo apoio. Bariano Palace Hotel. E aí 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 Essa rua eu já gravei ela Há poucos dias, né? Lá na frente Da parte do centro E é pra onde a gente tá indo Eu vou até onde eu comecei a gravação Então, Ricardo, você que... você que... você que falou de... Que morou por aqui Que morou por aqui A pracinha tá aqui, lá Bem mudada, um pouco menor, inclusive Porque... eles alargaram as ruas aqui pra poder... criar a área do VLT Aqui, se não me engano, era uma padaria E aqui E aqui o bar Botafogo que você falou Você morava aqui e conheceu bem Ali tem um restaurante e pizzaria É... 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 Restaurante Pizzaria É... É... Cafeteria Tá... Confeitaria E... Persearia Tá faltando letras Aqui mudou tudo Aqui mudou tudo Você pode ver que tá muito diferente do... do período lá atrás Aqui é a 11 de agosto, bem frente a gente, né? Aqui ficou dividido em duas... duas faixas, né? Uma pra carro e outra pros ônibus, principalmente o BRT Se você observar... a faixa de carro está aí... em asfalto, né? E a dos ônibus está em concreto Pode ver que é bem branquinho, né? São placas de concreto São placas de concreto Esse é um dos ônibus BRT. Aqui baixo, perto do terminal, perto do mercado, eu quero dizer, é o ponto final, ou o início do BRT, os ônibus entram ali e por baixo é onde está a estação, a chamada estação mercado, ali tem uma outra denominação que eu não me lembro. Aí estou aí meus amigos, aqui eu estou chegando onde eu comecei o vídeo da rua Saldanha Marinho, eu iniciei o vídeo da rua Saldanha Marinho aqui nessa praça. Que está bem em frente ao Hospital Beneficência Portuguesa, né. Só nesse espaço que eu caminhei aqui tem três hospitais pessoal, o São Luís lá, depois tem um outro que eu não me lembro pra cá e aqui a Beneficência Portuguesa. A gente vai descer agora aqui, até o mercado municipal que não vai poder ver lá dentro porque ele está em reforma, então ele está fechado. aqui é a rua Sebastião de Souza. E aqui é o terminal BRT, né. Bom, se pode gravar lá dentro sem autorização, tem que pedir autorização, mas também não precisa. O pessoal fica sentado aguardando, né, ele desce por fora aqui, faz o retorno lá embaixo e sobe pegando as pessoas para a saída. Quando ele desce, ele vai deixando as pessoas, tem a plataforma ali, ó. Já vou mostrar mais perto lá já. Aqui. Pode ver que ele tem uma plataforma aqui embaixo, que ele para aqui e as pessoas descem. Ele dá a volta lá embaixo e volta, como ele vem vindo ali, ó. Agora ele vai pegar as pessoas. O outro vem descendo, vai deixando as pessoas. O pessoal desembarca ali, ele dá a volta lá embaixo, eu vou mostrar lá, e aí ele sobe do outro lado e as pessoas vão embarcando. Esse ônibus, ele tem algumas coisas diferentes dos demais ônibus circulares de Campinas. ele, como por exemplo, lugar para cadeira de roda, tem lugar, tem a escada, né, a entrada, a porta, as portas, elas baixam a forma, tipo a escada, que as pessoas, fica mais fácil e as pessoas com idade, subiram, ó. A gente não vai cair aí. Esses lugares aqui, é terrível. A gente pisa, corre o risco de cair, de tão mal feito que é. Aqui, vem lá da Oroz e Pobá e ela muda o nome ali e sai aqui, sim. Aqui, vem lá de cima, da Senador Saraiva. Aqui é Senador Saraiva, né, pessoal? Que chuva, hein? Aqui está aqui. Aqui é Senador, mais uma vez cobra. Pra gravar vídeos aqui, mais perto, lá por cima é perigoso passar, porque não tem passarela de pedestre. Então, eu falei pra vocês, né, que os ônibus deixam o pessoal, são duas plataformas dessa aqui, inclusive, né. Tem aquela que nós vimos lá em cima, é o pessoal descendo e o outro subindo, e tem essa aqui de baixo. E eles fazem o retorno aqui, ó. Aí eles fazem o retorno aqui. E sobem de volta, ou seja, já vai pegando o pessoal na volta. E ali na nossa frente é o mercado municipal. Mas não tem como entrar, porque ele está fechado, essas partes, essas coberturas brancas aqui lá na frente. Eles fizeram provisório até terminar lá. Passou pra cá as bancas. E pro pessoal trabalhar. E aí? Ah, tem outra, vamos contar pra vocês. Vamos pegar o voto. Vamos ver a dele, ele estava com o pescoço chupado. A vela estava pra assaltar? É isso aí, pessoal. O mercado é fechado, né? Tá com isso. Pra reforma. Aqui é o centro de Campinas, né? Tá tudo em obra. Totalmente em obra. Então é isso aí, pessoal. Vou deixando mais esse pro canal. Espero que gostem. E até o próximo vídeo. Grande abraço pra vocês.